Às vezes eu termino uma palestra e a pessoa, para me elogiar, sem querer, ela vem e me ofende. Claro que a intenção é elogiosa, mas ela vira e se cortela. Você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva quando eu estou a falar isso. Claro que eu quero ser elogiado. Claro que eu gostaria que ela dissesse, você fala bem, eu gosto desse elogio. Mas o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum. Que eu não fiz nenhum esforço. Que Deus me chamou e falou, vem aqui menino, você vai falar em público. Faz 62 anos que eu estou na escola. 62, como aluno e professor. Para eu escrever 35 livros, eu tive que ler mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou no lugar aprendendo, voltando, errando, fazendo de novo, tendo que lidar com aquilo que eu não conhecia. Me equivocando, voltando atrás, corrigindo, aprendendo, sentando para ver palestra de outras pessoas. Depois disso tudo, a pessoa disse até o dom da palavra. Arthur Moreira Lima, um dos nossos maiores pianistas, um nome magnífico. Certa vez ele terminou um concerto no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, lá na Afonso Pena. E maravilhoso, como sempre. Quando ele terminou, um jovem, de uns 30 anos, chegou para ele e disse assim, eu adorei o concerto do senhor. Eu daria a vida para tocar piano assim. Ele respondeu, eu dei a vida. Foram mais de 40 anos, 8, 10 horas por dia. Claro, o que é que o Arthur Moreira Lima tem, que deve ter nascido com ele? Uma capacidade de percepção auditiva, que é mais forte. Assim como aqui nesse auditório, há pessoas que nasceram com uma sensibilidade de paladar um pouco mais apurada do que de outros. Há pessoas aqui que sabem quando a comida está pronta, pelo ruído, pelo chiar da comida, outros pelo aroma. Há pessoas aqui que têm uma capacidade de visão espacial, melhor do que outros. Nasceu assim, mas assim nascido, se não tivesse desenvolvido, não tivesse a ocasião, a possibilidade, a circunstância, ficaria com aquilo guardado. Por isso, atenção, será que liderança é um dom ou uma virtude? Liderança conta com elementos de base de nascimento, mas ela precisa ser desenvolvida. Às vezes me perguntam, como é que você aprendeu a liderar uma palestra, uma aula, uma sala, um grupo? Tipo, você nasceu assim? Falei, claro que não. Aí eu conto uma história que eu vou me trazer. Eu nasci em Londrina, no lado do Paraná, eu sou caipira, é vermelho, que é o nome que nós daquela região nos damos. Me mudei com a família para São Paulo no final do ano de 1967. Esse ano, fazendo 50 anos que eu estou em São Paulo. No mês de dezembro de 1967, minha família deu orientação católica. Quando nós chegamos em São Paulo, mudando para a capital, numa sexta-feira, vindo de Londrina, no domingo a família resolveu ir à igreja. Uma igreja próxima à minha casa, em que a gente tinha acabado de se mudar. A gente se mudou para a Avenida Angélica, em São Paulo, e próximo, numa das travessas, na Rua Maranhão, tem uma igreja católica chamada Santa Teresinha. E nós fomos todos para a igreja juntos, e eu caipira, sentei no primeiro banco, queria ver a igreja de São Paulo, gente nova. O padre começou a missa dizendo, como vocês sabem, terminou agora, o ano passado, o Conselho Vaticano II, e a partir de agora, a orientação da igreja é que os cultos serão feitos primeiro no idioma nacional. Quem é mais de idoso aqui se lembra que até 1966, a missa católica era em latim. Com o sacerdote de costas. Em 1966, com a mudança, o sacerdote passou a ficar de frente, e o culto passou a ser no idioma local. Isso é uma mudança significativa, e o padre nesse dia diz, e aproveitando essa sequência, a partir de agora, não é só o sacerdote que vai poder ficar aqui no altar. Haverá a possibilidade de um leigo, na época só homem, que ele venha até aqui no altar fazer uma leitura. E nós vamos começar hoje, com a possibilidade do leigo fazer uma leitura na missa. Menino! Leigo! Eu tinha duas possibilidades naquela hora. A primeira era a minha intenção, que era sair desesperado, correndo numa cidade como São Paulo, nunca ia me encontrar. A segunda era subir e fazer. E eu, tremendo, subi, peguei o folheto que ele pediu pra eu ler, pro meu azar, numa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu já enrosquei ali. Fiz uma segunda bobagem. Em vez de apoiar o folheto na estante, eu fiquei segurando com a mão. Enquanto você tá nervoso, você treme aí, você treme mais, você tá tremendo. Até hoje eu não sei direito o que eu li desse. A missa seguiu, no domingo seguinte eu tentei lá no fundo. O padre começou a missa e disse, bom, como nós já estamos fazendo, vocês sabem, nós vamos continuar sempre com a presença de algum leigo, fazendo a leitura na parte anterior do Evangelho. Menino, você que leu o domingo passado. Na outra semana, o que eu fazia? No sábado, eu já ia em igreja e via que eu quero a leitura. No outro, eu já tava gostando de fazer, já ficava sentado na frente olhando pro padre. No outro, eu já tava fazendo a leitura na missa das oito, das nove, das dez, das nove do mês, e ia, aqui tô eu. Olha que sorte. Que coisa. A sorte segue a coragem. Mas, por outro lado, para que se possa liderar, eu preciso entender que você não nasce pronto. Você diz, é óbvio. Muita gente diz, eu não consigo liderar nada. Quer lembrar uma coisa? A liderança não é um dom. Ela é uma virtude, isto é, ela é uma possibilidade intrínseca. Uma virtude o que é? Aquilo que é virtual. Uma rosa está virtualmente contida numa semente. Uma planta está virtualmente contida num broto. Um ser humano está virtualmente contido num embrião, num blastocismo. Virtual, se não der sequência, perece. Mas é uma possibilidade. Por isso, se liderança é uma virtude, não um dom, pergunta óbvia, a resposta nem tanto. Se liderança é uma virtude, quem é que pode liderar? Qualquer um e qualquer um. Atenção. Qualquer um e qualquer uma pode liderar alguma coisa. Mas, nenhum e nenhum de nós lidera qualquer coisa. Repito. Qualquer um e qualquer uma de nós pode liderar alguma coisa. Mas, nenhum e nenhuma de nós lidera qualquer coisa. Tchau.